Oi gente, bonjour! Meu nome é Mariana, hoje é dia 12 de maio de 2020 e eu decidi criar o meu canal no YouTube. Eu escolhi a saída da quarentena para dar o pontapé inicial para essa ideia que eu já tenho há alguns anos. E por que a saída da quarentena? Ontem, dia 11 de maio de 2020, o governo da França afrouxou as medidas de confinamento que foram tomadas em razão da pandemia mundial que está rolando agora. Então a gente pode sair livremente, a gente pode começar a retomar a vida de antes, o que me deixa um pouco angustiada porque a vida de antes não era uma vida muito boa para grande parte da população mundial. Mas enfim, e a quarentena foi um momento de revolução pessoal minha. Eu concluí vários processos internos e como resultado desses processos é dar a voz às coisinhas que passam na minha cabeça. Através desse canal também encontrar seres semelhantes, pessoas que pensam como eu e eu me senti menos sozinha e quem sabe juntando pouquinho a pouquinho vários formiguinhos por aí no mundo a gente vai conseguir mudar as coisas, né? Mas enfim, a ideia do meu primeiro vídeo era mostrar a minha volta para casa porque eu não estou confinada em casa, estou confinada em outro lugar. Só que ontem eu não quis voltar para casa por uma questão X, várias questões, intuição, teve muito estranho, teve inclusive uma onda de enxofre aqui no norte de Paris, no norte da Ile de France. E enfim, fiquei por aqui mesmo e hoje também acho que não vou voltar para casa, embora esteja muito preocupada com as minhas plantinhas e muito preocupada para saber se está tudo no lugar, ninguém invadiu minha casa e roubou minhas coisas. Mas já faz dois meses que eu não volto para casa, mas estou aqui ainda, então não sei quando que essa volta para casa, volta para minha terra vai acontecer, mas eu vou mostrar para vocês. E qual o objetivo desse canal? Basicamente é mostrar o meu cotidiano aqui em Paris. Eu, há cinco anos e meio, elegi essa cidade como um lugar onde eu construiria a minha vida. Doutando para isso, estamos esperando o dia em que os humilhados serão exaltados? Estamos esperando! Mas eu amo de paixão morar aqui, eu me descobri aqui. Enfim, morar fora é também uma situação de aprendizado contínuo, se viver entre dois mundos, estar aqui, querer estar no Brasil, estar no Brasil, querer estar aqui. Isso me desperta muitas reflexões, que eu acho muito legal, que eu considero muito legal, muito legais. É possível que eu esteja esquecendo como se fala português. Mas enfim. E, então, o objetivo é mostrar a vida de uma doutorana em direito em Paris, jurista, às vezes professora, às vezes desesperada, às vezes muito feliz. E o objetivo também é mostrar uma Paris que não é muito a Paris que a gente tem o costume de ver por aí, né? Que é a Paris dos imigrantes, do multiculturalismo, da efervescência cultural, dos conflitos sociais. Mas, essa é a Paris que eu gosto. São coisas que eu vou mostrando aos poucos, né? O preço dos aluguéis, o que é considerado uma casa aqui, né? Porque o espaço é uma coisa extremamente cara e todo mundo tem a brilhante ideia como eu devia morar aqui. E, enfim, é mostrar pra vocês esse lado, o que eu faço, o que eu como, como sobrevivo, onde moro. Não vou mostrar como me reproduzo. E, de tempos em tempos, ou em doses homeopáticas, fazer as reflexões, né? Porque Mariana, sem filosofia, sem questionamentos, não sou eu. Então, é isso. Espero que vocês gostem. Esse é o primeiro vídeo. Eu tô me achando muito estranha, mas é isso, gente. Essa mecha aqui é o resultado da quarentena. Não cortei minha franja, mas descolori uma mecha. Pintei de rosa, o pigmento saiu, comprei uma tinta verde e uma platinada. Estou esperando elas chegarem. E pretendo ser uma jurista de cabelo colorido. Por que a gente não pode ter cabelo colorido? Né? Por que? Isso, inclusive, é uma reflexão da quarentena. Por quê? Por que a gente mostra? Quando a gente pinta o cabelo e questiona as regras sociais, tipo, uma doutoranda de direito tem uma mecha colorida, eu ainda não tenho coragem de pintar meu cabelo inteiro, mas uma mecha já é uma grande revolução, a gente mostra que a gente não se leva tão a sério, que a gente não nega nossos prazeres infantis, que a gente não se nega ser feliz e isso incomoda. É meu primeiro vídeo, é isso, espero que vocês gostem. Eu ainda não sei fazer isso, eu não sei qual é o bom ângulo, sobretudo o ângulo pra não mostrar meu segundo queixo. Tô me esforçando muito pra olhar pro buraquinho, não pra mim mesma. Mas é isso, gente, espero que vocês gostem. Se tiver alguma coisa depois disso, eu junto aqui, quando eu voltar pra casa. Tô com saudade de Paris, eu não tô em Paris, eu tô numa cidade ao norte, em Aubervilliers, que é uma cidade, é um assunto muito interessante também pra um vídeo. E é isso, até daqui a pouco. Beijo. Tô com saudade de Paris, eu tô com saudade de Paris. Ah, mas depois do confinamento. Ah, mas você achou lá-bas ou você fez vir isso? Sim, sim, minha filha me achou, ela é deleguida médical na Maison-Volvê. Ah, ok. Cê é o F2, cara. Tô com saudade. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu saí para ir para jogar. É isso aí. Eu fiz 11 quilométri. De repente? Sim. Com desícipes e tudo. Com aplicativo no portão. E me indica tudo. 11 quilométri e que? 95 minutos. Você não tem medo de... Eu peguei uma amenda. Como? De ter uma amenda. Não, eu sempre estou com a autorização. Mas você tem o direito de... De sair um quilométri da casa? Sim, mas eu estou indo em coragem. Ah, ok. Eu estou indo em coragem. Eu fiz um grande encerto. Ok, ok. Eu entendi. Eu fiz 11 quilométri. Eu entendi. Eu tenho muito vontade de nadar. Como? Eu tenho muito vontade de nadar, mas não acho que as piscinas serão ouvidas. Ah, não. Não, 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 não. Mas mesmo se eles vão abrir, eu não acho que eu tenho o courage. Ouai, é para evitar. Ouai. Porque há pessoas asymptomáticos. Ouai, é. É uma crise que foi muito mal gerenia pelo governo. Ah, sim. Eles vão ter todos esses pessoas. Os provos devem ter pedido contra esse governo. Tem mais de soin, então quem é ganha? É o Estado. Ah, sim. Não. Não, não. O que eu achei horrível foi que não sofá mais de mais de mais de mais de 115 anos. Isso mesmo. Eu achei horrível. Então. É horrível. Isso. Isso. É horrível. É horrível. Isso. Não! É horrível. Como isso. E. Exatamente. Legenda por Sônia Ruberti